Tristeza Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim 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 Felicidade é como a gota De ovalho numa pétala de flor Brilha tranquila Depois leve o sino E cai como uma lágrima Tristeza no tempo Felicidade em si Tristeza no tempo Felicidade em si Tristeza no tempo Felicidade em si Felicidade em si Tristeza no tempo Felicidade em si 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 Felicidade em si